Oi galerinha, eu já estou aqui na loja Eu já estou aqui na loja para comprar as coisas do Natal E parece que aqui não tem nada de Natal, gente Será que não é? Eu acho que não Eu quero que você está lá, tem uma almoçada que você está na loja ali Ah, olha! Então vamos lá então? Vamos! Olha, está na cama aqui Então acompanha a gente E aí a gente veio nessa loja, a gente não encontrou muitas coisas A Lise Maria não gostou muito, né? E a gente vai partir para outra Mas na verdade eu gostei de tudo Eu comprei quase tudo na loja É, mas não tem muita coisa de Natal Vamos em outra? Gente, vem cá, vem cá Olha que fofa Aí ó, já desviou o foco Agora ela está vendo brinquedos Vamos então? Vamos? Partiu? Comprar coisa de? Natal! Puxa! Pessoal, voltamos Nós fomos em quatro lojas Quatro porque já acabaram a maioria das coisas de Natal Mas ainda achamos algumas coisas A gente vai mostrar para vocês Vamos lá Olha isso aqui ó Para ela Tem um dono É de enfeite 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 Cadê o outro que comer também? São dois São dois, dois Aqui ó A bengalinha Olha A gente já tem enfeite do ano passado, tá? A gente tem outra bengalinha Esses aqui são novos A gente comprou hoje, né Fih? Essa aqui é uma bengalinha também Essa aqui é a maior Eu adoro É a maior Eu vou abrir para vocês Não, não precisa abrir não E depois a gente vai colocar na árvore depois Ah, já vai de a noite Porque Já vai para a escola É Eu fui para a escola Eu falei Ah, eu não sei da qual eu estou no meu Papai Noel Esse daqui São presentinhos Esse daqui Olha só Eu não aguentei Tem que falar mais alto Eu não aguentei Ela é muito fofa Muito fofa, né? É esse donut que a gente já mostrou É Esse daqui ó Que é o Papai Noel Deixa eu ver Papai Noel Papai Noel Olha só Esse daqui é lindo Olha esse daqui Mãe Esse daqui eu não mostrei Esse Papai Noel também, né? Tipo um ursinho Qual mais? Essa aqui Foi esse daqui Põe esse Põe esse Põe esse Esse daqui Essa do Toquinho Que é cheia de lantejula, gente Olha só Ó Muda também, né? Eu sou a mamãe não Na verdade eu sou a filha, né? Aê Cheia de lantejula Deixa eu mostrar aqui ó Cheia Brilha Aí tem isso Isso aqui Tá marrendo Tudo isso aqui é para colocar na árvore Na fita tem que ser um principado É Que a gente já tem os enfeites do ano passado Aí tem um Cala no momento Esse daqui É um escapista Só que é diferente olha É um lente, né? Ele só tem Que é um para colocar na árvore, né? Ele é esse assim ó E um para colocar lá fora Ele é assim ó Tá vendo? Ele é branco Ele é branco Mas eu queria colorido E aí a gente aproveitou também, né? Mamãe aproveitou Gente, ela é apaixonada de pano de prato Eu sou Ela é apaixonada E jogo americano também Aí eu comprei, olha só, esse jogo americano aqui Pode falar, filha Gente, sabe a pele Ele ficou rolando de maçã aqui no Papai Noel Eu falei, o Papai Noel chegou Vou dar pra ver Esse daqui também Um é meu, um é da Liz, outro é do Papai Esse é o seu? Não, eu quero o seu Esse aí, eu imaginei que seria Não, esse aqui não, peraí E aí, esse daqui também, olha só Não, eu quero esse aqui pra mim, por favor Três jogo americano Tira a mãozinha pra mim Esse aqui é o da Liz Esse aqui eu acho que vou deixar pro Papai E esse aqui é meu Não, tem que ser do Papai porque Ah, mas eu gosto mais desse aqui Deixa eu ficar com esse aqui Tá bom E também comprei esse daqui, ó É um tapetinho É de cheio e limpa o pé nele Não, esse aqui eu vou colocar Na mesa Não, lá perto do fogão É perto do fogão É tapete de chão Eu amei esse tapete Gente, coisa mais linda O que vocês acham? A gente não mostrou Mostrei Coisa mais linda esse tapete, gente Agora Tem uma coisinha que a Liz quer mostrar Não, 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 não pode ver Ah, não pode ver ainda, calma Calma Não, não Ah, não, peraí Esse ainda pode ver Isso aqui é a árvore de Natal, né, gente? Que é a nossa árvore do ano passado Eu quebrei ela Então eu tive que comprar outra árvore Quebrei Como? Essa árvore aqui É Ah, eu não sei a medida dela Mas ela é verde, não é verde? É, eu acho que é Então, tá Coloca ali pra mim Eu preferi a branca É, mas eu não quis a branca Agora a gente fecha Agora eu vou fechar o olho de vocês Vou tampar o olhinho de vocês Fila Quando eu falar já Vocês podem abrir Um, dois, três e já Não, não, aqui Senta aqui Tá melhor Por causa da luz Um, dois, três e já Senta aqui Um, dois, três e já Dois e meio Olha só O Papai Noel só meu Esse aqui a Liz queria muito O Papai Noel Olha só, gente Tinha Olha a banquinha dele Não mostra Gente, eu queria um grandão Ela queria, gente Uma enorme Maior que eu e o pai dela Mas não, né, não tem Não cabe aqui em casa E a gente comprou esse daqui Vem cá Esse é o Papai Noel Meu